Olá pessoal, nós estamos aqui na beirinha da rua. Oi gente, do canal Sim Miguel. Será que vai achar coisa boa na beirada da estrada sim? Eu vi esse buracão aí, ó. Olha lá, ele já tava lá garimpando, rapaz. Olha que louco. Eu tava plantando o marco dele ali, né? Deixando aquele famosa estercada dele na natureza. Olha aqui, gente. Isso tudo aqui é quartos, ó. Cadê seu? A gente tem que ir, ó. Aqui são veios de quartos, ó. Olha aqui, ó. Olha, branquinho, ó. Que lindo. Isso aqui é uma variedade de quartos leitoso, né? Um pedacinho que eu peguei ali no chão. Se você achasse um cristal. Tá quase cristalino aqui. Que legal. Vamos olhar do outro lado, o povo arrancou cascalho aqui pra jogar na rua. Aqui, ó. Aqui, ó. Jesus. Aí, ó. Você passa em cima e não vê. E o pessoal arranca só daqui. Que lindo. Bem formado. Aí, ó. Tá vendo? Olha, o diamante. Tô dizendo. Tem formação pras duas pontas? Tá. Ela tá rica. Achou o diamante. Jesus. Vamos olhar aqui. Deve ter mais. Tem um, tem mais. Que lindo. Que bonitinho. Aqui, ó. Só que não é. Ó. Olha, ó. Olha, que doido. Bem formadinho. É branco as pontas? Ó. É branco. É branco. É branco. Deixa eu ver. Tá bom. Mais detalhe. Destrai. Com mais destrai. É branco as pontas. É. Vamos dar umas olhadas aqui. Dar umas catucadas. Vou descer ali dentro da que buraco ali primeiro. Vamos ver se tem alguma coisa que me interessa. Vem, pai. Que velho. O velho aqui, ó. 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 Acabou com ali o velho? Vou ficar aqui nessa lua. Deus me livre. Não é velho, não? Quase. Nada que não. Tem que vir aqui quando tiver chovendo. Fazer umas pesquisas melhor. Não quer te procurar no velho. Fala lá o velho, o velho. Fala lá onde no meio desse mato. Não tem nada aqui. Eu acho que esse velho vinha daquele negócio lá. Então vamos olhando aqui. Ih, já tem um espírito. Acho que deixa de dona. Vamos descer pra... De buraco adentro. Deixar uma pedra garrafa. Pedra garrafa. Que isso aqui? Ali outro. Carvão? O bosta de algum bicho. Virava que é uma pedrinha aqui, ó. Tem que ter pegado ela então, ó. Eu não. Eu não peguei já. Tem que ver que era bicho também. Será que tem nada nisso? Só lá fora mesmo? Que delícia mais veio os de quartzo, ó. É, nós temos veio. Olha ali o pedação branco. Se achasse um caulinho aqui, um negócio, ia dar bom, hein? Nem sabe se fundar mais aparece alguma coisa impressionante. Bem formado lá. Deve ser. Olha aí, Spike. Olha. Ajuda no atrapalho. Eita, pau branco. Mais macio pode ir quando tem algum veio de caulinho no meio, ó. Pode ser, ó. Parece, né? A princípio. Tem que acompanhar o veio aí pra ver se acha alguma coisa perdida pra dentro. Ali é o veio, ó. Vamos ver mais pra cá, então. Dá uma volta ali lá por cima, pra olhar mais. Olha aí. Ainda veio por aqui? Olhou tudo aí? Agora nós vamos voltando pra cá. Olhando tudo. Tudo isso aí veio. Só que aí não... Tem que ver se tem algum que dá alguma... Veio bom, né? Vamos devagar aqui nessas pedras aqui, ó. Ó. Aqui começou a aparecer quartos de novo. Ó. Quartos. Tem que ver onde, acompanhando ele, onde que tá o... Tem esse meio preto, né? Que jeito. Então, né? Vamos olhando. Será que as boas já jogaram lá na rua e não tem mais? Uhum. Tiraram daqui? Ah, na rua ficou linda. Olha lá desse lado de cá. Ó. Quartos também. Nada? Tá procurando também? Ah, que louco. O veio. Outro véio. É o véio. É o véio. Nós sai doido correndo. Mais quartos aqui, ó. Gente do céu. Olha ali. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente. Agora nós achou o véio. É drusa, não é? Molequequinho. Que foda. Olha. Olha. Ah, não. Então é bonito. Tá lindo. Não. Você vai quebrar. E atrás? Olha como é que formam os cristal lá dentro. aqui. Aqui tem mais. Olha aqui também. Olha lá. Legal achar eles assim. Que bonitinho. Ali é um diamante. Ó. Perdido aí. Ai que tem um no meio aí. Vamos bater aqui e ver se solta. Ó. Olha esse aqui. Ó. Aí o que você achou primeiro. Eu que tô com água, né? Não. Não. A gente já ia falar. Olha aqui. Esse formam. Esse esgrumerado de quartzo. Olha. Legal achar assim, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Eu quero levar. Deixa eu dar uma cavucada aqui. Não tem mais nada aí não. Já acabou. Só esse pedaço aqui. Faz a blusinha. Deu uma emoção. Imagina se fosse um véio profundo. Que lindo. Ali ó. Você nem viu o que eu achei aqui ó. Você nem viu o que eu achei aqui ó. O que você tá vendo aí? Olha aqui. Uhum. Uhum. Que lindo. Uhum. Olha aí. Olha o tamanho. Gente. Ah não. Isso daí. Olha aí que saiu o pedacinho. Ó. Ainda tem outro atravessado aqui nele aqui ainda. Olha que massa. Olha. 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 Vai entrar dentro da cama. Que magavia. Esse já leva pra coleção. Segura aí. Se ele bate nos outros aí já quebra então. Pode não. Não sei se não. Não é que tem os veios do quarto isso aqui. Viu. Olha aqui. Olha aqui. Outro. Outro. Cadê? Ah não sai. Aí o veio dele aqui ó. Aí ó. Uhum. Uhum. Que lindo. Ai. Olha isso aqui. Olha aqui. Que lindo. Ah esse pititiquinho. Pititiquinho aqui. Muito perto. Muito perto. Que lindo gente. Tamo. Olha ali o tanto. Olha. Então aqui é o veio dele. Então aqui cristalizou. Aqui é o veio dele já. A gente tava lá do outro lado. aqui ó. Vamos ver se nós acha que é muito bom ali? A gente tirando lavando. Ai. Que lindo. Os quartos, quartos e quartos. Ixi. A força pra tirar isso. Uma força que quase cai pra trás. A gente tava sorto ali já. Que legal. Olha. Aqui tava lá. aqui é o rei dele eu sempre quis achar barranco com cristais deformados preferente colorido né mas já é um bom começo olha que pequenininho de novo vai embora aqui pra dentro trazer uma escavadeira aqui tá indo embora pra dentro que a máquina já passou em cima dele que a máquina já quebrou ele tudo isso aqui é quarto aqui ó soltar esses pedaços pra ver olha aqui que bonitinho olha mais aqui lá em volta ver se tem alguma pedra boa uma drusona olha você quer gri achou também achou que tem vergonha quer cavucar um pouco nessa lua cheia aí dos pedacinhos tem que comer guri olha isso sai você tá atrapalhando guri daqui a pouco sorte os martelinhos aí escapa na sua cara aí você cai morto aí vai embora o trem aqui tem que ficar aqui cavando um tempão pra acompanhar pra baixo aí que certeza tem bastante coisa ainda aqui ó olha que lindo que lindo bem formado para isso aí que espera dá um tempo olha que lindo tá todo estrandadinho nem montando aqui se você não acha assim com rotilo não vai dar sai não vai comer não já achamos o caminho das pedras agora vamos continuando deixa eu desligar aqui que o trem tá pegando fogo na minha mão esse sol esquenta muito o equipamento vem embora pra cá aí gente nesse buracão aqui que nós achamos pra lá pra cá mais ninguém vamos embora cadê o grande terminar aqui pra nós ver esse que eu achei lá na rua foi o primeiro né valeu essa paradinha aqui já deu um resultado bom tchau tchau gente depois nós valeu tchau 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 tchau